Olá galera, galera de Minas aí, curte-se esse canal do Jalcinha aí Então vamos mandar um sobe contrariado naquela época, né? Cê tá uma liberdade Olha só, vou dar uma dica rapidinha, essa música é só quatro acordes, ó Quatro acordes aqui, molinho, molinho, molinho O Ré, o Fá sustenido menor, o Sol e o Lá com sétimo Você pode fazer assim como eu mostrei, ou assim Vou usar assim, Fá sustenido menor com a sétima Vou usar esse Fá, esse Sol com a sétima maior e o Lá com a sétima aqui Às vezes você pode usar o Sol também A galera que tá iniciando não consegue fazer assim, Sol Pode fazer esse Sol aqui, tá legal? O Fá sustenido é a mesma coisa A galera iniciante não consegue fazer esse Fá sustenido aqui Com pestana, tá vendo? Com a sétima Pode fazer o Fá sustenido menor Só essa dica A batida dessa música é só Floriano, galera O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Não sei se fico aqui, tá vendo? Pode fazer assim Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bota Porque quem mais amava por uma tem simples Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me empreender Pode substituir, ó Quero te abraçar Aquela galera tem dificuldade, ó Te desejo noite Pode fazer assim A mesma coisa, tá vendo? Tudo é você A mesma coisa que isso, ó Você é todo A música é toda isso O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembre de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado A música é só isso A música é só isso aí Quero te abraçar Te desejo noite Quero me empreender Não sei se é essa dica rapidinho Música fácil Falou? Gostando? Gostei aí pra mim Compartilha o vídeo aí Se inscreve no canal Um abraço Tchau Tchau